O nosso tema hoje, falando um pouquinho do mês de março, o mês de março, além de comemorarmos o mês das mulheres Os homens aqui presentes que nos esculpe, mas nós temos um mês, já tem alguns ali assim meio, como assim né? Mas tem o mês do homem agora, alguém sabe aqui que mês que é? O mês do homem? Quem sabe levanta a mão? Hã? Outubro? Julho, tá certo? Tem o mês de vocês agora, é o mês de julho, então já pode ir também comemorar, né? Mas além do mês das mulheres, o mês de março ele é marcado também como um mês pra gente falar um pouquinho sobre os ciclos da violência Sobre todos os temas relacionados a mulher E o mês de março, ele também ficou marcado como tema pra gente falar do combate ao feminicídio No ano passado, a gente, eu recebi lá na coordenadoria, né? Tive a honra de receber um ofício lá da nossa Câmara Municipal Do professor Adalberto de lábio, onde ele conseguiu sancionar com nosso prefeito o mês de março como marco pra gente falar sobre esse tema do combate ao feminicídio, né? Então é muito orgulho pra gente poder estar aqui hoje na escola Cardona E por que aqui? Por que esse local? Porque nós fizemos também o agosto lilás em outras escolas Falamos um pouco sobre o ciclo da violência E nós estamos levando esses temas pra dentro da escola E hoje, especialmente, nós fizemos questão de trazer essa informação também pro Trajano, pro ETEC, pra turma do EJA Porque acreditamos que não dá pra fazer um trabalho preventivo se nós não falarmos de educação Se não falarmos de saúde Eu penso que a saúde e a educação são as secretarias, junto com a social Que mais estão envolvidas nesse processo de prevenção e de educação Como falaremos de educação se a gente não levar esse assunto pra dentro da escola? Então, já agradeço a presença de vocês por estarem aqui pra gente falar desse tema tão importante, tá bom? Eu vou ler um enunciado Que neste evento, no mês de março É marcada uma data, né? O combate ao feminicídio De acordo com a lei 13.104, de 9 de março Ela foi sancionada pelo plenário, né? No Senado Federal, em 2015 Esta lei também Que é um projeto de lei do professor Adalberto de Lago Sancionado pelo prefeito Lucas Cia Através da Câmara Municipal de Arthur Vogueira Incluindo no calendário do município O mês de março como referência para o trabalho E como preventivo do combate ao feminicídio Diante deste, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social Através da Coordenadoria da Mulher Em parceria com o Conselho do Direito da Mulher Do município de Arthur Vogueira A Delegacia A Segurança Pública Secretaria de Saúde A De Esportes e Lazer Secretaria de Cultura e de Educação Realiza um preventivo Também sobre esta temática De uma forma palestrível e lúdica Vamos falar um pouquinho dos ciclos da violência doméstica E como também fazemos para sair dela Não só as mulheres, como os homens também, né? A gente, quando fala de violência A gente tem o sistema inverso Tem o homem que também é violentado E hoje nós temos vários trabalhos preventivos para o homem Então é importante frisar muito bem isso aqui Por isso que hoje a palestra Ela não é diretiva apenas para as mulheres, tá bom? Dados apontam que no ano passado, em 2023 Mais de 1,3 mil mulheres perderam a vida Devido a condição do sexo feminino ou algum tipo de violência de gênero A partir de um vírus como esse O intuito do plano é desenvolver políticas Especialmente para mulheres e homens Em situação de violência Além de familiares Que são as vítimas indiretas dessa violência Inclusive do feminicídio Profissionais da rede de atendimento à violência E toda a sociedade Isso é uma fonte do Senado Federal E esses dados de 1,3 mil São muitas mulheres, né gente? Que morreram por conta de violência Então é um dado estatístico Estarrecedor Por isso que a gente tem que cada dia mais Falar sobre o tema E buscar a prevenção Além disso O decreto do Senado tem como objetivo Ampliar a articulação E a integração entre os atores Ações da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres Promover ações que conscientizem a sociedade Sobre a violência Contra a mulher e a violência de gênero E também expandir as possibilidades de denúncia Promover a produção E a gestão da informação Sobre a violência contra a mulher E o feminicídio no município de Artur Nogueira A importância de levar essas ações De enfrentamento ao feminicídio Com iniciativas nessa gestão Lucacia Tem uma articulação entre diversos setores Do poder executivo Do parlamentar Educação, saúde, assistência social A segurança pública Assim como autores do sistema de justiça O nosso fórum, né? O poder legislativo E da sociedade civil em geral Por isso nós estamos aqui hoje Para debater e falar um pouquinho Sobre o tema Antes da gente começar a nossa programação Eu queria só chamar aqui O professor Adalberto de Lábio Para que ele fale um pouquinho Sobre esse projeto de lei Que foi sancionado ano passado Em nosso município Quero passar a palavra então Para o professor Adalberto de Lábio E nosso presidente da Câmara Municipal de Artur Nogueira Boa noite a todos É um prazer muito grande Poder estar com vocês aqui nesta noite Participando deste evento Tão importante Tão especial Para a nossa sociedade Eu quero iniciar a minha fala Justificando a ausência Do vereador Melinho Ele me ligou no final da tarde E não estava bem Por isso não estaria aqui E pediu para que eu justificasse E não está aí Justificando a ausência Do vereador Melinho Para quem não sabe Eu trabalhei na rede estadual Por 26 anos E aqui o Francisco Cardona Também foi minha casa Por 3 anos Como nós trabalhamos aí Na época do sistema telecurso 2001, 2002, 2003 Se não me falo de memória Faz algum tempo E eu até o ano passado Estava na rede estadual Ministrado de aulas de matemática Hoje estou aposentado Mas Usar aqui uma forte expressão Morrendo de saudade Mas Estou dedicando meu tempo agora A família Hoje estou ali com a minha namorada Professora Ilza A minha namoradinha 38 anos de namorada Segura-se aí Muito feliz por ela estar com a gente Eu estou no meu segundo mandato Por mandato de Deus E da população de Arquilogueira A qual eu represento E lá no primeiro mandato Nós já tínhamos Esta preocupação Voltada aí Em defesa Da mulher É lógico que agora Nesse segundo mandato Somamos força Junto com a Zezé Mulher Conhece bastante Está à frente Mas nós já tínhamos Uma preocupação Lá atrás Com a violência Dentro das casas A violência Contra a mulher Até então O tempo O feminicídio Não era tão Já estava em evidência Mas não era Tão discutido Na época Era muito discutido A lei Maria da Penha E nós fizemos Uma lei Aqui no município Lei 3.321 De maio De 2017 Que ela é uma extensão Da lei Maria da Penha Porque ela insere Nos planos De ensino Da escola fundamental Metodologias Que trabalhem Esse tema Para valorização Da mulher A violência Contra a mulher Nós entendemos Que ela começa Já lá na infância No tratamento Que o filho dá Que o neto Que ele dá Para a mãe Ou que dá Para a tia Ou que dá Para a avó A resposta Mal formulada Aquela Diríamos Aquela falta De educação Aquela não Preocupação Com o respeito E isto vai Crescendo Então nós Entendemos Que se nós Trabalhássemos Dentro do plano De ensino No ensino Fundamental Nós conseguiríamos Educar A palavra É esta Educar É educação Porque a violência Ela é Ela acontece Dentro das casas Em sua grande maioria O filho vê A filha vê E acompanha E desenvolve Naquela criança Naquele adolescente Aquilo que ele está Convivendo Que é a violência Então esta lei De 2017 Ela já visava Trabalhar com as crianças E com os adolescentes Para que eles Valorizassem A figura Feminina Seja dentro de casa Seja na rua Aonde for A valorização Da figura Feminina Seja da mãe Da tia Da mulher Da professora E nós Acreditamos Que Este é o caminho A educação Eu não sou Nenhum fã Desses grandes Métodos Ou metodologias Que se falam Mas uma coisa É verdade E a gente se dobra A ela A educação Transforma As pessoas A educação Munda Eu trabalhei Muito tempo Com a educação E eu sei Que isso É uma Realidade Depois Então A gente Trabalhando Na câmara Municipal E se deparando Com todos Esses números Porque a questão Do feminicídio Houve meses Que o feminicídio Acontecia em intervalo De menos de 4 horas Era uma média De 6 feminicídios Dia É casos São casos Alarmantes E que Trouxeram Para nós Esta Preocupação A lei Vai mudar Alguma coisa Eu acredito Que sim Que ela pode mudar Porque É uma lei Simples Também sim Era uma lei Simples Ela apenas Pega Um dispositivo Já criado No governo Federal Pelo Congresso Nacional E pelo Senado Federal E ela aplica A esse dispositivo Aqui no município Aplicando Esse dispositivo Aqui Nós criamos Então Com a aprovação Do prefeito Inucacia Nós criamos Então A possibilidade De nós termos Na última semana Do mês de março Um trabalho Voltado Para Educar As pessoas Para diminuir A violência Então Nós temos Uma semana Onde todas As secretarias Que na prática Na luz Acaba não sendo Uma semana São trabalhos De meses Mas que vem Juntando forças Aí Para nós Desenvolvermos Trabalhos Para tentar Mudar Essa realidade Que é uma triste Realidade Todos os dias Todos os dias Que nós Ligamos Os nossos Aparelhos De televisão Coisa Que eu já Faço Não faço Muito Mas quando Nós ligamos Nos telejornais Se não for Todo dia É quase Todo dia Nós vamos Ver As notícias De mais Uma mulher Que foi morta E normalmente Por alguém De dentro Da casa É marido Namorado Ex-marido E por aí Então esse trabalho A nossa ideia É educar A nossa população No sentido De trazer Uma conscientização Que todos nós Somos iguais Aqui Na escola Pode até Existir Uma hierarquia Por responsabilidades Mas todos nós Somos iguais Perante a lei E temos Os mesmos direitos E quando A gente olha Para a Bíblia Quando Para quem Crê nisso Que Deus Criou O homem A mulher Baixo Feito Feito E tal E E dizem Que o homem Saia da sua casa E ele casaria E tal Paulo vai nos dar Uma grande lição Lá sobre responsabilidade Que fala Que a mulher Ela é A disjutora A disjutora Não é escrava A disjutora Não é alguém Subsserviente Não é alguém Para ficar Embaixo dos pés É aquela Que está ao lado É aquela Que convive Aquela que vive Aquela que ajuda É aquela Que participa Saia da mulher Eu Eu em algumas Oportunidades Eu vei a luz O religioso Dos casamentos E tem uma coisa Que eu gosto Sempre de falar Que Paulo fala Na carta aos efeitos Porque quando Ele fala da mulher Ele fala Para a mulher Estar ao lado Do marido E respeitá-lo Isso fala Da mulher Mas quando Fala Do homem Ele não Fala só isso Ele fala assim Assim Quando Cristo Anou na igreja Anou a sua mulher Para nós Nós estamos Na semana Da páscoa Coincide O que aconteceu Com Cristo Morreu Por causa De quem De nós Então o apóstolo Paulo está falando Assim Assim como Cristo Morreu Por todos Seja você Capaz De se Preciso For Morrer Por sua mulher É morrer Não é matar E eu gosto Sempre de trazer Essa missão Então quero Parabenizar aqui A coordenadora Da mulher A Lúcia Todos os envolvidos Nós estamos Na câmara municipal A gente desenvolvemos O nosso trabalho Somos Simplesmente Parceiros De vocês Não é E O nosso objetivo É a estudar Então O primeiro passo Nosso É Este Criar leis Criar leis O grande trabalho Do legislativo É fiscalizar A atos do prefeito E criar leis Que beneficiem A população Esse tem sido Eu e da Zezé Entre outros Ali na câmara municipal Esse tem sido O nosso trabalho E o nosso objetivo E eu espero Verdadeiramente Ter contribuído Para uma sociedade Melhor Que daqui a uns anos Alguém se lembre De todos nós Aqui Dessas nossas reuniões Desses nossos projetos E digam assim Ó A sociedade mudou Mas começou No ano tal E nós contamos Com isso Tá Conscientização Todos Somos iguais Perante a vida Dentro da casa Mulher é companheira É amiga Pra estar ao lado É pra ajudar É pra ajudar É pra ajudar Na educação Dos filhos É pra ajudar Até na economia A minha mulher Nós estamos casados Trinta e seis anos Vamos fazer Trinta e seis anos Ela sempre trabalhou Foi parceiras Eu fiz questão De trazê-la hoje Por isso Criamos os dois Filhos juntos Agora é o neto Criamos os filhos juntos Agora é o neto É o prazer De conviver É o prazer De estar junto E essa história De casamento E tem prazo De validade Não tem não Meu pai tem Sessenta e cinco Anos de casar Casamento E não tem prazo De validade Se é pra amar Ame para sempre Ame E não mate Aplausos Aplausos Eu só faço Aplausos Aplausos Então Eu me proponho A quem é direito E agradeço A todos vocês Vendo a presença Muito obrigado Muito obrigada Professora Adalberto Sabe as palavras As palavras que Se edificam E é muito bom E como ele disse A lei serve pra isso Não adianta a lei Ficar no papel E a prova viva De que uma lei Funciona No nosso município É estarmos reunidos Aqui hoje Porque é uma lei Que foi sancionada E nós estamos aqui Trazendo A informação Trazendo a prevenção Então A prova viva disso É que realmente As leis aqui funcionam E obrigada Professor Por essa lei Por termos uma semana Separada pra esse tema Muito obrigada Pelas palavras Eu quero agora Passar a palavra Pra nossa vereadora Única Vereadora mulher Ela fala que por enquanto Mas é a que luta Pela causa da mulher Que está comigo No lado a lado No dia a dia E que tudo que eu peço Falou que é pra mulher Ela chora Junto comigo Ela briga Ela vai à luta Vem pra casa Zezé A nossa vereadora Eu passo a palavra Pra ela agora Boa noite Boa noite Alguns Eu já tive o privilégio De cumprimentar Que eu não consegui Sintam-se abraçados Por mim Eu quero dar os parabéns Pro professor Adalberto Porque partindo de um homem Um projeto desse professor É louvável É... Arrasou E eu estou muito feliz De ter o professor Adalberto Como presidente nosso Dos nossos trabalhos De tudo que nós fazemos E eu quero dizer pra vocês Que... É... Ser mulher ali na Câmara Como única mulher Eu já disse Inclusive aqui Pra algumas pessoas É... Até agora Tem sido muito bom E eles me respeitam E a gente tem Os nossos trabalhos Todos feitos Com muito amor E carinho No nosso povo No nosso povo Nogueirense É... Quando eu comecei Eu estou No meu quarto mandato Né? E eu fui Três mandatos De vereadora E um de vice E alguns projetos Que eu consegui Pra as mulheres Nesse mandato Só eu consegui Porque o Lucas É o prefeito Porque a gente Não tinha abertura Nos outros governos A gente tinha Muitos problemas De diálogo Com os outros prefeitos E a gente Não conseguia Fazer as coisas Nós tínhamos Duas mulheres Mas a gente Mas a gente Não conseguia Mas o Lucas É uma pessoa Que eu falo assim Ele tem um coração Tão grande Que eu falo pra ele Lucas não consegue Ter um pouquinho De maldade Nesse coração Ele não tem nada De maldade Ele é uma pessoa Maravilhosa E no começo Eu já fiz um projeto Patrulha Maria da Penha E a patrulha Deu um resultado Maravilhoso Vocês Acho que Umas duas Vocês conhecem O carro As meninas Da guarda E O doutor Daia Junto com o Lucas Eles trouxeram O botão do pânico E isso Foi uma junção Tão maravilhosa Gente A Lúcia pode dizer O quanto de mulheres Que foram salvas Por esse Carro está na rua Essa patrulha E o botão do pânico Colocado no celular Então Eu sou assim Muito feliz De ter feito isso Em seguida Nós Fizemos um projeto Que era Deputada Da Mara Seja feita em São Paulo E ainda Não tinha sido sancionado Que era A mulher Que está Acompanhada Ou se ela estiver Sozinha Em algum homem Vira até ela Em lanchonete Em bares Em casas noturnas E ela for Importunada Tem uma leitinha Na cidade Que a Lúcia já trabalhou Um tempo Atrás Vindo nos bares Para colocar no selo Que eles são Obrigados Os donos A Acudir Essa mulher Ele tem que Fornecer Ajuda Para ir até o carro Ele tem que Fornecer Ajuda Para chamar a polícia Ou ele Vai fornecer Ajuda Para acompanhá-la Até o carro dela Ou para chamar o Uber Então isso é lei É lei É uma lei minha Do qual eu agradeço Aos vereadores E o Lucas Que sancionou Depois nós tivemos Depois nós tivemos Um projeto De ressocialização Porque não adianta A gente só ficar Massacrando os homens Também A gente sabe Que eles tem problemas Por que Que esse agressor Fez isso Nem todos São tão bonzinhos Assim Mas tem alguns Que tem problema E pode ser melhorado E a Lúcia Da coordenadoria Da mulher Ela trouxe Na praça Céus Uma palestra Uma pessoa Especializada E ali Foi o marco inicial Que logo Vai ter mais palestras E trazer mais homens Para que a gente Possa Ajudá-los E que eles Possam viver Uma vida de amor Como o professor Falou O professor está com 36 Eu agora Dia 20 de abril Eu faço 44 anos O meu marido Brinca e fala Nós já viramos Um escândalo Para a sociedade Muito tempo Junto Então Então Depois disso Nós fizemos Um pedido Porque nem tudo A gente pode fazer A lei direta Nós demos Um pedido Para o Lucas Que nós temos Um pedido Nós precisamos Voltar Para que nós Nós possamos ter Mulheres mais felizes Quantas coisas Vai ter Vai ter Vai ter Se Deus quiser Vai ter Nós já demos Um grande passo Como eu falei Para vocês Por o Lucas Ser uma pessoa Completamente Aberta Para tudo O que a gente A gente faz Relativo Agora 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 Ela veio de São Paulo Ela veio de São Paulo E para nós Foi o maior presente Porque ela é uma mulher de garra Uma mulher que conhece Uma mulher que busca E isso tudo aqui Aconteceu Por ela Por ela Obrigada Por cuidar tão bem Das mulheres E agradeço vocês Muito obrigada Pela presença Obrigada Eu te agradeço As palavras Vocês são muito obrigadas E eu já sou nogeirense Viu? Já estou em Arta Nogueira Já mudei meu título Para cá Então já sou nogeirense Eu já me senti Muito acolhida No primeiro ano Que eu me mudei para cá É por isso que a cidade Fala que é o curso da amizade Eu já me senti Totalmente acolhida Então para a gente Dar continuidade aqui Às vezes Eu falo de alguns projetos Como por exemplo A casa Que nós já temos Uma aprovação Do nosso prefeito Em breve Isso vai ter andamento A gente vai conseguir A casa-abrigo Mas eu busquei Uma alternativa E a gente tem o abrigo Avon Mulher Todo mundo aqui Conhece o Avon? Esse que a gente Encontra da maquiagem Toda Vocês não conhecem? Conhece? Sim E aí Eu descobri Lá em São Paulo Que a Avon Já tinha um projeto Para abrigar mulheres Acho que Eu vi um bom De um aqui Tá bom? Mais pra cá Eu descobri que a Avon Ela tinha um projeto Para abrigar mulheres Em situação de violência E quando a gente fala Violência Não é a violência Porque eu apanhei Porque bateram em mim A gente tá falando de Cinco tipos de violência Que é a violência patrimonial A psicológica A física Aquela violência Na internet O cyberbullying Tudo aquilo que Vaza de informação Na internet Também é uma violência Contra a mulher E contra o homem Também E aí eu descobri Que a Avon Tinha esse projeto Para abrigar Leva essa mulher O familiar Para o motel Eles ficam lá Quinze dias Em custódia Sobre atendimento psicológico Tendo cursos online Até nós Como município Artur Nogueira Decidimos O que vamos fazer Com essa família E dar uma direção A isso Criamos a alternativa Para os homens Que são as palestras Reflexivas Que a Zezé falou E a gente já tem Um nome para ele Que é o programa GRAM Grupo Reflexivo Dos Homens De Artur Nogueira Então é um projeto Também que está Em andamento E o Botão do Pânico Como a Zezé Também mencionou É um projeto Que eu vou deixar Até para a Sônia Daqui a pouco Falar um pouquinho dele Que ela atende Muito mais pessoas Do que eu Na delegacia E ela sabe muito bem Como o Botão do Pânico Já salvou Muitas vidas De mulheres Que tem o aplicativo No celular O programa Guardião da Mulher Instituído aqui Em Artur Nogueira Já salvou Muitas vidas Então esse trabalho Que a gente está fazendo De trazer essa prevenção A gente está falando De feminicídio Mas eu só vou fazer Uma pausa Bem rápida Vou pedir só para a doutora Marina Me ajudar aqui Por favor Para que a gente tenha Uma reflexão Não dá para a gente Falar de feminicídio Se a gente não falar Do ciclo Da violência Que a mulher passa Que não é só um tipo Como eu falei aqui Nós vamos passar Um vídeo rapidamente Ele é bem reflexivo Gostaria que vocês Prestassem atenção E esse vídeo também São pessoas conhecidas Que estão aí no vídeo Mas todos os relatos Que estão nesse vídeo Eles são reais Nós usamos nomes Fictícios E foi nós Que gravamos esse vídeo Daqui a pouquinho Eu vou chamar o Wilco Aqui a frente Que nos auxiliam Com esse trabalho Então prestem atenção Nesses relatos Para vocês verem Que cada relato Que aparecer aqui Nesse vídeo De cada mulher É um tipo de violência Diferente uma da outra É mais para a gente Refletir mesmo Tá bom? Pode colocar doutora